Irmãos, irmãs, companheiros de jornada, encarnados e desencarnados, muito boa noite a todos. É sempre um imenso prazer estarmos aqui para podermos falar um pouco mais sobre a doutrina espírita. É sempre um prazer podermos compartilhar, é sempre um prazer podermos estudar um pouco mais esse trabalho que nos é dado. Como nosso companheiro nos informou, nessa noite estaremos falando sobre o livro Um Desafio Chamado Família, volume 2, capítulos 14 e 15. E um dos capítulos é intitulado Pais Sem Tempo para os Filhos. É muito normal, é muito natural que nos dias de hoje as coisas estão muito diferentes. Quando nós falamos em relação de pais e filhos, nós temos uma oportunidade muito grande, porque hoje nós temos a liberdade de estarmos conversando com os nossos filhos. Os nossos filhos têm a liberdade de colocar os seus pensamentos e as suas ideias. Existe a possibilidade do diálogo. Uma coisa que se nós olharmos para o nosso passado, os nossos pais, avós, bisavós, isso não existia. Era algo realmente muito difícil. Faltava essa oportunidade de comunicação. Porém, apesar de termos essa grande facilidade, essa grande ferramenta nos dias atuais, nós temos também dificuldades muito grandes. Coisas que aparecem hoje, que no passado não apareciam. Nunca, em todo o tempo, em toda a história, as crianças tiveram tantos problemas, tantas buscas, tantos traumas. Quando que no passado nós víamos filhos que necessitavam buscar ajuda de psicólogos, de psiquiatras? Isso era uma coisa para pessoas já com uma certa idade. E nos dias atuais nós temos isso com muita frequência. As crianças buscando e precisando de ajudas especializadas. E por que que isso está acontecendo? Será que nós já paramos para pensar? Se nós temos toda essa liberdade com os nossos filhos, se nós temos a possibilidade de estarmos conversando, de estarmos nos abrindo e ensinando e também recebendo o conhecimento dessas crianças, desses seres, que são espíritos também e que trazem uma bagagem espiritual para nós. Um dos grandes motivos, se nós pararmos para pensar, foi quando as mulheres, por necessidade, tiveram que buscar o seu apoio, a sua ajuda, buscar os seus direitos na sociedade, os direitos iguais aos homens, a busca pelo trabalho, a busca pela ajuda. Porque a mulher no passado, ela simplesmente se encarregava da casa e de ajudar os filhos a serem ensinados. Hoje não. Hoje nós temos a necessidade, em grande parte da sociedade, das mulheres estarem buscando essa ajuda. Mesmo que seja uma ajuda simplesmente pelo fato financeiro, é algo realmente necessário. Porém, o que acontece? Nós acabamos deixando com que nossos filhos, com que nossas crianças sejam cuidadas por pessoas, por babás, pelas escolas. Acabamos entregando essa responsabilidade que é dos pais na mão de outras pessoas. Ou seja, acabamos colocando os nossos filhos em um segundo plano. E muitas vezes, essas pessoas que cuidam dos nossos filhos não têm, às vezes, o interesse, não têm, às vezes, a capacidade moral para educá-los. Nós sabemos que os filhos precisam, sim, de um cunho moral, de um cunho espiritual, que isso deve ser dado pelos pais. Não adianta nós queremos passar as responsabilidades que temos como pais, mães, para aqueles que educam e que cuidam de nossos filhos. É muito importante que nós nos conscientizemos dessa importância tamanha que nós temos. Nós não podemos jamais nos esquecer que os jovens hoje estão crescendo com muitos problemas. E por quê? Justamente pela falta de um carinho, de um afago no cabelo, de um abraço, às vezes, de uma simples conversa. Se faz necessário que nós paremos e pensemos o que nós queremos para o futuro desses nossos filhos, para o futuro desses jovens que serão a nossa sociedade no futuro, que serão a integração, que serão os governantes desse nosso país, deste nosso planeta. Muitas crianças choram, pedem brinquedos, quando, na verdade, o que elas querem é simplesmente um carinho, um abraço. Quantos não fazem bagunças, traquinagens, mesmo, às vezes, querendo ser repreendidos no momento correto? Muitas vezes, isso é um grito de socorro, de alerta, dizendo, olha, eu estou aqui, eu preciso de um abraço, eu preciso de um carinho, eu preciso de um diálogo. Algo tão simples que nós, como pais, temos a obrigação de dar a eles. Esses gritos de socorro precisam ser ouvidos. Nós temos a responsabilidade de fazer com que essas crianças sejam o futuro, com que elas sejam o futuro de amanhã. E como nós vamos fazer com que uma criança tenha um futuro, se nós não dermos as bases necessárias para isso? As bases necessárias que vêm do convívio no lar. Não são as escolas, como dissemos, não são as pessoas que cuidam dos nossos filhos, quando estamos na rua trabalhando, que têm essa responsabilidade. Como pais, como cuidadores das crianças que se encontram ao nosso redor, nós temos essa obrigação. Nós não podemos nos esquecer que os filhos de hoje serão os pais de amanhã, assim como os pais de hoje são os filhos de ontem. E nós não podemos culpar os nossos pais, os nossos avós pela nossa criação. Nós precisamos, sim, nos conscientizarmos da obrigação que temos e por um basta, um basta naquele chavão que dizia, façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Olha, filho, faça aquilo que eu te digo, mas não faça o que eu faço. Muito pelo contrário, nós somos exemplos vivos e nós é que devemos dar os exemplos bons. Filho, faça o que eu faço, faça o que eu digo, ensinemos a esses jovens, a essas crianças que vêm sob nossa responsabilidade, os valores morais, os valores do bem, o que é amizade, o que é repartir, o que é ensinar, conviver com a família, conviver com os amigos. Nós temos essa obrigação. Nós precisamos passar para os nossos filhos, para os nossos queridos tutelados, a responsabilidade da vida. Não importa se nós a recebemos de uma maneira correta ou não, porque não adianta cobrarmos os nossos antecessores, os nossos passados, porque em algum momento da vida nós precisamos nos conscientizar e por que não agora? Por que não nos conscientizarmos da grande importância e da grande oportunidade que é a vida? Por que não exemplificarmos para os nossos filhos aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem? Amando ao próximo, ensinando os nossos filhos a repartir tudo o que eles têm? De que adianta um carro novo na garagem? De que adianta uma conta bancária repleta de dinheiro? Se não existir no lar a harmonia, a compreensão, o carinho e o afeto? Quantas crianças nós vemos nos dias de hoje cheias de dinheiro, com uma bastança gigante, com roupas de marca e tão doentes? Enquanto nós olhamos para o outro lado e vemos aquela criança necessitada, que não tem o dinheiro às vezes suficiente nem para se alimentar, mas tem os olhos brilhando, a felicidade em estar repartindo o alimento do dia, junto com seus familiares, junto com seus irmãos, O que é que vale mais? É o dinheiro ou é o bem-estar da nossa família? Se nós ficarmos atrelados simplesmente ao materialismo, acabaremos sempre buscando mais e mais e mais. O trabalho é importante, sim, mas nós devemos estar sempre buscando o melhor para a nossa família de uma ordem moral, de uma ordem espiritual. Precisamos fazer com que as nossas crianças consigam entender a verdade sobre a vida. Tudo aquilo que nós já conquistamos, que nós já sofremos, que nós galgamos, temos a obrigação de passar isso como exemplos, exemplos bons. Ser bom é também puxar a orelha na hora certa, é dizer não na hora correta. E os filhos precisam disso, os filhos precisam de amor, de carinho, de amparo, de proteção, mas isso só se dá com o bom exemplo. É preciso que nós tenhamos moral, uma moral espiritual, para que possamos exemplificar isso no nosso dia a dia. De que adianta as crianças crescerem com dinheiro, com todas as riquezas necessárias e desamparados de um lar, desamparados de pais. Nós não podemos colocar o trabalho em primeiro lugar. O trabalho é importante, sim, nós sabemos disso, mas, meus irmãos, trabalho, trabalho, trabalho. Não adianta, precisamos ter, sim, o trabalho dentro de nossos lares, dentro de nossas casas, dentro de nossas famílias. O trabalho engrandecedor, o trabalho que realmente fará com que a criança crie caráter, com que ela cresça, com que ela descubra o que é certo e o que é errado. As experiências da vida estão aí e eles terão a oportunidade de estar desafiando essas experiências, simplesmente com a bagagem que nós passamos para eles. Por isso, os pais têm essa obrigação, é a obrigação de dar as diretrizes corretas para os filhos. Diretrizes essas que, se forem bem estruturadas, farão com que os nossos filhos tenham no amanhã a certeza de que poderão acertar ou errar, mas que estarão sempre tentando, de que não estarão passando por cima dos outros. É muito importante nos conscientizarmos disso, é muito importante nos conscientizarmos da necessidade de passarmos adiante o aprendizado evangélico, os ensinamentos de Jesus. É muito importante que nós não percamos de vista a oportunidade bendita que é de sermos pais. Família, meus irmãos, é prioridade. Família deve estar em primeiro lugar. Família é algo que não pode ser adiado. Um trabalho pode ser mudado durante o decorrer de nossas vidas? Quantas vezes mudamos de profissão, de trabalhos? Existe uma flexibilização para isso? Mas na família, não. É um compromisso inadiável que devemos seguir hoje. Não podemos deixar para amanhã. Não podemos deixar que a família se torne rotina. Porque é um aprendizado, é um ensinamento contínuo. Nós, como pais, temos a obrigação de ensinar os nossos filhos e de estarmos preparando-os para a vida. É muito importante tomarmos consciência disso. E mais importante do que isso é nos lembrarmos de que, muitas vezes, nós, como pais, acabamos agindo exatamente da maneira como os nossos pais agiram. Coisas que, às vezes, nós combatemos durante anos e acabamos repetindo. Acabamos imitando. Por quê, meus irmãos? Porque todo mundo que imita o positivo, imita o negativo também. Por isso, a importância de nos conscientizarmos de que somos exemplos vivos. De que somos exemplos do bem. E precisamos ensinar o bem. Enquanto nós não cortarmos esse elo, essa lei de que, ah, eu vi, eu aprendi assim. Não, devemos cortar isso através do nosso engrandecimento moral e espiritual para que possamos romper isso. Ah, meu pai não era bom, eu também não vou ser. Não, por mais perverso que seja um pai, que ele tenha sido, por falta de instrução, de conhecimento, de ferramentas para isso, São fases evolutivas que nós, como seres, vamos passando. Então, é chegado um momento em que cada espírito precisa se conscientizar dessa importância. Porque assim nós quebramos essas regras. Nós vamos tornando os nossos exemplos, em exemplos bons e gratificantes, para que os nossos filhos os copiem, para que os nossos netos copiem os nossos filhos. E assim nós estaremos transformando, não somente os nossos lares, mas a nossa sociedade, a nossa nação, o nosso planeta. Não é esse o nosso objetivo de vida? Não é nos melhorarmos? Tudo aquilo que nós aprendemos, nós não temos que colocar em prática? Temos a obrigação de dar assistência aos nossos filhos? Claro, qual o pai que não gostaria de dar para o filho tudo do bom e do melhor? Escola, alimentação, saúde, vestuário, viagens? Mas nós não podemos nos esquecer que se não tivermos nada disso, a única coisa realmente importante e que irá sobrar é o amor. É a conscientização do que somos. É a conscientização da vida. É isso que é o mais importante. O amor é a consciência dos pais como responsáveis, transmitida aos filhos. É através desse amor que nós poderemos fazer com que os nossos filhos tenham ferramentas suficientes para levar uma vida tranquila, uma vida de amor, de direitos, de deveres, de obrigações. Não será no primeiro obstáculo que os nossos filhos correrão para as drogas, para os vícios, se eles forem muito bem instruídos, muito bem educados. E nós precisamos estar trabalhando diariamente com isso, diariamente, através dos nossos exemplos. Perdermos, às vezes, horas e mais horas, porque vale muito mais perder horas criando o caráter, ajudando o crescimento e o sentimento dos nossos filhos, do que dar-lhes dinheiro. É óbvio que é muito mais fácil aumentar a mesada do que se responsabilizar pelas atitudes, mas as facilidades não nos levam a nada. Precisamos, sim, das obrigações, da consciência moral e espiritual que nós temos para com cada um deles. É muito importante, principalmente, hoje, nos dias de hoje, que nós possamos levar aos nossos filhos esse entendimento, o entendimento do cristianismo, o entendimento do amor, do amor ao próximo. Porque se nós, em nossos lares, passarmos esse entendimento aos nossos filhos, eles, com certeza, ramificarão isso para toda a sociedade, para os amigos no dia a dia, na escola, na vida. E o que é mais importante, meus irmãos? É dinheiro ou é felicidade? É um lar cheio de abastança de valores materiais? Ou é o carinho? Ou é o amor de um pai, de uma mãe? O que é mais importante, com toda a certeza, estarmos juntos em um lar equilibrado, em um lar abençoado por Deus? Pois é isso que somos. Somos abençoados, somos gratificados pela vontade divina, quando temos a responsabilidade de sermos pais. E hoje em dia, como dissemos no começo, é algo muito mais simples, muito mais fácil, porque existe essa possibilidade do diálogo que não existia. Hoje nós podemos desvencilhar esse enorme abismo que existia entre pais e filhos, porque estamos muito mais próximos. E é muito mais importante, meus irmãos, sermos amigos, sermos companheiros, sermos aquele que dá o ombro, sermos aquele que mostra a coisa errada na hora certa. Sermos o irmão, o pai, o companheiro, nós precisamos nos colocar como filhos de Deus, que todos os somos, e não acharmos que, porque somos pai ou mãe, que nós mandamos naqueles filhos. Muito pelo contrário, nós temos a obrigação de ensiná-los, de educá-los, de fazer com que eles cresçam e que possam vencer. E isso de uma maneira agradável, calma, equilibrada, é o que todo lar precisa, é o que todos nós buscamos, carinho, amor, compreensão. Com isso, qualquer família, qualquer lar, será muito bem sucedido e jamais parará na evolução espiritual, na evolução moral. Precisamos, então, estar buscando cada dia mais isso. E como nós estamos falando tanto em família, em pais, em filhos, vem a pergunta, como é que é a formação da família? Será que a formação da família é como muitos de nós pensamos? Através da união de um casal, depois o nascimento de um filho, aí está concretizada uma família? Os Espíritos nos ensinam, nos mostram que não. Na verdade, a família começa no plano espiritual. Nós, quando desencarnamos, quando saímos desse invólucro carnal, retornamos ao plano espiritual da mesma maneira que somos, com as nossas dificuldades, com as nossas virtudes, com os nossos defeitos, porque tudo é uma lei de progresso e nós não pulamos etapas. Então, quando nós chegamos nesse plano espiritual, como Espíritos, sim, Espíritos que o somos, hoje aqui encarnados, mas, após o desencarno, estaremos livres desse despojamento carnal, estaremos apenas na nossa forma de Espírito. Então, lá, quando nós chegamos, nós vamos descobrindo e antevendo, através de alguns amigos, aquilo que nós precisamos para uma futura reencarnação. É claro que isso se dá para cada um de acordo com a sua evolução, com o seu estado espiritual, mental, porque nós, como dissemos, não pulamos etapas. Então, muitas vezes passamos por um período de perturbação nesse plano espiritual, mas, quando já estamos conscientes de que estamos lá, de que saímos daqui da Terra, de que estamos no mundo espiritual, vamos tendo a ajuda de amigos que nos ajudam e nos mostram, olha, as necessidades que você precisa para estar reencarnando, são essas, isso, isso e aquilo. Então, nós começamos, de acordo com a nossa evolução, a trabalhar junto com esses amigos e uma formação dessa nova família espiritual. É claro que cada um de acordo com o seu conhecimento e com a sua evolução. Alguns de nós que não tivermos ainda condições, simplesmente os amigos espirituais estarão fazendo isso por nós. Mas, quando temos condição, nós, inclusive, trabalhamos junto com eles na formação do corpo físico que teremos, colocando, às vezes, melhorias ou defeitos nesse corpo, de acordo com as necessidades que nós precisaremos para enfrentarmos a nossa evolução, para progredirmos, porque tudo o que nós aprendemos no plano espiritual precisa ser colocado em prática na matéria. E é somente na Terra, encarnados, que nós colocamos em prática tudo aquilo que aprendemos e que desenvolvemos no plano espiritual. É necessário esse convívio, é necessário essa prisão espiritual, que é o corpo, para que nós possamos nos testar, para que nós possamos colocar em prova os conhecimentos adquiridos. Por isso a importância. E, com toda certeza, os Espíritos nos dizem, nós, por exemplo, temos muito medo, às vezes, de desencarnar, não é? O Espírito, quando vai reencarnar, ele também tem medo de vir para a Terra. Porque lá, nós temos consciência de tudo aquilo que somos, dos nossos defeitos, ninguém esconde nada. Aqui, como encarnados, nós podemos esconder, mas lá não. E o que ajuda o Espírito? O que fortifica? É exatamente isso. O pai, a mãe, a família que o aguarda, a família que já foi estabelecida, para que ele possa estar desenvolvendo isso. E ele, sabendo que ele virá como um herdeiro daquele amor, daquele anjo encarnado, que são os pais, ele segue em frente. Olha a importância que nós temos como pais. somos como anjos encarnados para essas crianças, para esses bebês que estão vindo. Ou seja, o início da família se dá muito antes da própria concepção. Veja a importância que é o lar, que é a família. A partir do momento em que nós começarmos a visualizar, para vislumbrar isso como oportunidade de vida, de resgates, de aprimoramento, de melhorias espirituais, nós poderemos estar galgando novos espaços, novos degraus na evolução espiritual, na evolução moral. Mas para isso é preciso que nós nos conscientizemos disso. É preciso que nós nos conscientizemos da nossa obrigação como pais, como filhos também que o somos. Porque não adianta apenas cobrarmos de nossos pais, se não dermos aos nossos filhos. Nós temos que entender que cada um de nós é um ser totalmente independente, e que cada um tem o seu momento espiritual, a sua evolução, o seu conhecimento, a lei de conhecimento, de progresso, ela virá para todos nós. Mas precisamos estar buscando. E, como dissemos, é muito melhor o exemplo, o exemplo bom, prático, porque é a prática que estará demonstrando. Não adianta falarmos, falarmos inúmeras horas com nossos filhos. A mesma coisa não adianta falarmos em uma palestra pública durante horas, se chegarmos na rua e os nossos exemplos forem contrários àquilo que nós falamos. Vale muito mais um exemplo do que mil palavras. A participação dos senhores e das senhoras formulando suas perguntas dentro do tema que foi exposto. É só levantar o braço, o microfone chega. Pedem um corajoso, vai. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Diante de tudo que você falou, eu creio que a maioria aqui concorda que a família realmente é a célula aí principal para uma sociedade feliz, uma sociedade bem consistente. A gente poderia dizer hoje que devido à desagregação da família, nós estamos vivendo uma geração de fracassados, de tanta separação que está existindo, de tanta família desagregada. Na realidade, quando nós falamos em tantas famílias desagregadas, separações, A grande verdade é que muitas vezes nós nos unimos não pelo amor, mas sim por outros interesses. Esse é o grande problema e os próprios espíritos nos explicam. A união, ela deve continuar? Sim. Quando for uma união que vem de Deus, que vem do amor, que vem do amor verdadeiro. Hoje em dia, nós temos tido muitos casos de desunião, porque muitos casamentos acabam sendo feitos apenas pelo mero prazer. Às vezes o prazer apenas sexual, atrativo, interesses financeiros e outras coisas mais. Então o que nós precisamos não é nos considerarmos como fracassados, mas sim vermos cada atitude, cada ato de nossas vidas como lições. porque mais importante do que cair é aprender a se levantar, é ter respaldos morais, respaldos cristãos para seguir em frente. Nós não nascemos para ficar plantados como sementes esperando brotar, nascemos para progredir. Portanto, se virmos esses fracassos, entre aspas, como lições de vida, podemos tirar proveitos disso e podemos sim estar através dos nossos exemplos, nos melhorando e melhorando a sociedade em que vivemos. Boa noite. Boa noite. Eu queria colocar para o senhor assim, normalmente os pais sabem o que é bom para os filhos, mas dificilmente eles ouvem os filhos. Não há o diálogo, os pais impõem e os filhos acham que o que é melhor, mas nem sempre a ideia do filho, às vezes o filho só quer ser ouvido. Então, eu vejo essa dificuldade entre pais e filhos. Obrigada. Eu gostaria que o senhor comentasse alguma coisa a respeito. Muito obrigado pela colocação. Realmente, apesar de hoje em dia nós termos muito mais oportunidade e termos um caminho muito mais aberto para essa troca de comunicação, de informação entre pais e filhos, é o que dissemos durante a palestra. Acabamos muitas vezes deixando isso na mão de terceiros, de outras pessoas que acabam não buscando a maneira correta de educar. E nós, como pais, precisamos colocar em primeiro lugar em nossas mentes que somos todos espíritos. Espíritos em fases evolutivas que saem daqui, vão para o plano espiritual, que retornam, reencarnam novamente. portanto, hoje nós estamos como pai, como mãe, como marido, como mulher, e os nossos filhos estão como filhos. Mas, quem nos diz que um filho não tem muito maior conhecimento moral do que o pai? Muito maior conhecimento espiritual, uma bagagem espiritual muito maior do que a nossa. muitas vezes os filhos é que vêm para nos ensinar, para nos colocar no caminho correto. Nós temos sim a obrigação de ensiná-los durante a fase do crescimento, mostrarmos o que é certo, o que é errado, e precisamos sim saber ouvir os nossos filhos. Porque muitas vezes uma simples conversa pode mostrar que nós estamos errados, que nós não estamos vendo a coisa da maneira correta. Quem é dono da razão? Nenhum de nós. Quem disse que eu sei mais do que você? Quem disse que o outro sabe mais do que eu? Nós devemos nos colocar sempre com a mente aberta de que cada dia em nossa vida, em nossa evolução, é um aprendizado, é uma chance de aprendizado. A cada instante nós estamos aprendendo, até o nosso último suspiro estaremos aprendendo e ensinando. Por isso a importância da troca, do diálogo com os filhos, com os amigos, com todo mundo. Somos, como dissemos, a família apenas uma célula da sociedade. E para que essa ramificação inteira consiga entrar em uma única sintonia, é necessário que isso venha de cada família. As escolas, as universidades, nos ensinam, nos dão a cultura, mas a educação vem do berço, vem da responsabilidade dos pais. Precisamos, sim, aprender a ouvir também os nossos filhos. Oi, Marcos. Oi, Marcos. Eu acho que o que falta muito nas famílias é a busca da espiritualidade, porque hoje em dia a gente está tão envolvido com coisas materiais, vícios e tantos distúrbios, tantos desvios que a gente esquece da espiritualidade. E quando uma família busca a espiritualidade, levando isso para as crianças desde a idade da infância, isso forma um caráter muito mais valoroso que vai, não vai permitir que ela se desvirtue depois. então o que falta é espiritualidade na minha concepção, porque se você não tiver espiritualidade na família, você vai buscar em outras coisas, e aí muitas vezes a gente cai nas drogas. É, a grande verdade é que a espiritualidade, na realidade, os espíritos nos ensinam muito. O que realmente falta não é nem só a espiritualidade, na realidade é sermos cristãos. É adotarmos os exemplos do Cristo e colocarmos eles em prática. Jesus foi nosso pai maior, nosso irmão, nosso companheiro. Através dos exemplos do Cristo, nós podemos simplesmente administrar as nossas vidas, as nossas famílias, o nosso planeta. Basta que nós coloquemos em prática o que? o amor, o amor ao próximo. Vocês se lembram daquele comentário de Jesus quando Jesus disse, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais? Geralmente quando nós ouvimos isso nós pensamos logo em, ah, poxa, podemos fazer milagres miraculosos, mas quer maior milagre do que a vida? maior milagre do que o Pai nos deu? Poder acordar todas as manhãs, abrir os olhos e vermos que temos uma nova oportunidade? O verdadeiro milagre da vida se dá no dia a dia. Realmente, nós devemos acreditar, nós somos deuses, nós temos a vivência de tudo aquilo que Ele nos deu, nós temos as oportunidades, mas para isso é preciso colocar em prática o amor ao próximo, é estar vendo o próximo como a nós mesmos. A partir do momento em que nós nos colocarmos na situação dos outros, seja como pais, como filhos, como irmãos, como colegas de trabalho, nós estaremos resumindo a doutrina do Cristo através da exemplificação e nós somos uma única célula, somos a união de vários espíritos individuais que formam o planeta, que formam o universo e estaremos crescendo cada dia mais a partir do momento em que soubermos nos amar realmente. Vós sois deuses. Suas conclusões finais, por a todos uma excelente noite, uma excelente semana, que todos possam retornar aos vossos lares, conscientes das nossas obrigações, conscientes das nossas oportunidades, que Deus esteja presente em cada instante de nossas vidas e principalmente nas nossas exemplificações diárias. Fiquem com Deus. Deus.